Mão na cabeça, mão na cintura, um pé na frente, um outro atrás, agora ninguém pode se mexer. Estatua! Um braço pra cima, um braço pra frente, usando as pernas, um para trás, agora ninguém pode se mexer. Estatua! Rodando, rodando, braços esticados, não pode parar, continue rodando. Quero saber quem é que consegue ficar parado. Estatua! Mão na cabeça, mão na cintura, um pé na frente, um outro atrás, agora ninguém pode se mexer. Estatua! Mexendo a cabeça, mexendo as mãos, faz um xingue, xingue até o chão. Quero saber quem é que consegue ficar parado. A gente vai ter que rodar, roda, roda no lugar, ninguém aqui pode cair, eu vou contar pra terminar. Três, dois, um, estatua!